Apple Day Magalu tem iPhone 13, o que você queria, com o desconto que faltava. iPhone 13, 128GB 5G, sai por apenas 3.999, super descontão no Pix ou Dinheiro. Parcelas de R$ 269,90 mensais, tá imperdível. iPhone 13 de 128GB, parcelinhas de R$ 269,90 mensais. Só no Apple Day Magalu, corre pra loja e aproveite.